Pela primeira vez, ímpias risadas, susta em prantos o deus da zombaria. Chora e vingam-se dele nesse dia os silvanos e as ninfas ultrajadas. Trovejam bocas mil escancaradas, rindo, arrombam-se os diques da alegria e estoira descomposta a vozeria por toda a selva e a pupos e pedradas. Fauno o indigita, anáia de o caçoa. Sátiros vis da mais indigna laia zombam, não há quem dele se condoa. E eco propaga a formidável vaia, que além por fundos boqueirões reboa e, como um largo mar, rola e se espraia.